Música Caros alunos, meu nome é Fernando, sou coordenador de tutoria do curso técnico em finanças do Instituto Federal. Todo mundo que decide lutar é capaz de vencer. E vocês ensinaram isso para muitos. Parabéns a cada um de vocês. Mostraram que vieram para brilhar. E agora vocês estão prontos para o mercado de trabalho. Queridos alunos, meu nome é Adriana e sou coordenadora do curso técnico em finanças do IFNMG. Tenho certeza que vocês conseguirão muito mais. O nosso agradecimento a aqueles que aí juntamente com vocês nos apoiaram em todos os momentos. Os nossos tutores presenciais e à distância, os coordenadores de polo. Nós nos alegramos com vocês pelos méritos dessa conquista. Que nossas despedidas sejam um eterno reencontro. Fiquem com Deus e sucesso a todos nessa caminhada. Música Música